Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0231, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0231 indica um sinal elétrico baixo no circuito secundário da bomba de combustível. Este código normalmente aponta para problemas relacionados ao circuito secundário da bomba de combustível, que podem afetar seu desempenho. Sintomas de código P0231 1. Motor falha ou engasga 2. Hesitação do motor durante a aceleração 3. Falha na partida do motor Causas do código P0231 1. Bomba de combustível com defeito 2. Problemas de fiação ou conector no circuito secundário da bomba de combustível 3. Problemas com o módulo de controle da bomba de combustível Soluções de código P0231 1. Teste a bomba de combustível para garantir que está funcionando corretamente e substitua-a se necessário 2. Inspecione a fiação e os conectores do circuito secundário da bomba de combustível, reparando quaisquer problemas encontrados 3. Se houver suspeita de defeito no módulo de controle da bomba de combustível, mande o diagnosticar e substituí-lo conforme necessário 3. Se houver suspeita de defeito no módulo de controle da bomba de combustível, mande o diagnosticar e substituí-lo conforme necessário